Bem-vindo a Juliana Aguerre. Nossa, como você está? Tudo bem? Eu, graças a Deus, estou muito bem. Energias renovadas. Que coisa boa. Então, seja bem-vinda ao NEG, a Casa do Caminho de Vila. Então, nós aqui, como é um centro pequeno, como você sabe, temos assim uma ética. Deixar fluir. E vamos deixar também, como nós havíamos conversado e combinado, vamos deixar fluir. Você poderia se apresentar, fazer uma pequena miografia para que as pessoas que irão ver esse vídeo no YouTube possam te conhecer? Antes, eu gostaria também de me apresentar para o Kenini. Como é que vai saber, né? Exatamente. Por favor. Eu sou Zéia Chani, dirigente do NEC, Núcleo Espírita Casa do Caminho. A nossa querida Juliana foi convidada para fazer uma exposição no dia de hoje, cujo tema é... Juliana? Isso, é fraternidade. Fraternidade, energia renovadora. E a Juliana vai se apresentar de uma forma bem rápida para que todas a conheçam. Bem-vinda, minha linda. A palavra é a tua. Eu vou estar aqui bem quietinha. Quando você precisar de alguma coisa, é só falar, tá? Tá bom. Obrigada. Então, meu nome é Juliana Gerke. Trabalhadoras do GEP, do Grupo de Estudos Espírita Paulo Estevam, em Lausanne. Eu já frequento essa Casa Espírita há quase 10 anos. Eu sou trabalhadora também já há uns 8 anos, mais ou menos. Tenho muita gratidão pela doutrina espírita, porque eu costumo dizer que, como algumas pessoas, eu comecei pela justiça dos homens. Então, eu sou advogada, sou especializada no direito internacional, trabalho numa empresa do setor médico, e sempre tive um gosto especial pela justiça. Mas eu só fui entender o que era a justiça quando eu conheci a Deus, conheci um Pai soberanamente justo e bom, conheci esse evangelho de amor, e aprendi que a melhor justiça que existe é a justiça divina, que sempre vai nos facultar inúmeras oportunidades de progresso, de evolução, de desenvolvimento. Então, foi aí que eu aprendi que eu deveria estar no caminho certo quando eu conseguisse estar justificada diante de Deus, muito mais do que diante dos homens. Bom, a Zélia me convidou para fazer algo bem interessante, que é um estudo com vocês acerca desse tema da fraternidade como energia renovadora, e ela me ofereceu, lá no seu capítulo 109, que traz para a gente três importantes imperativos. É muito interessante a gente analisar a fraternidade sob esse viés do livro Pão Nosso, desses três imperativos, porque, conforme nós vamos ver, esses imperativos vão fazer, primeiro, uma viagem para dentro, para que a gente se entenda, a gente se compreenda, a gente se alinhe com os nossos propósitos, para que, em seguida, sim, num segundo momento, a gente possa partir para essa esfera de fraternidade, alcançar toda a humanidade, para que nós possamos nos enxergar fraternalmente, o que quer dizer como irmãos. Quer dizer que a gente retorna àquele conceito de Jesus Cristo, de amar ao próximo. Mas amar verdadeiramente, não é o nosso amor, que é cheio de migalhas, é esse amor que é como um pão nosso. E é interessante, porque, antes mesmo que a gente possa se debruçar sobre a análise desse capítulo em especial, eu gosto muito de trabalhos significados das palavras, porque eu aprendi que na doutrina espírita, e sobretudo no Evangelho de Jesus, não existe palavra lançada ao vento. Então, todas as palavras estão ali por um motivo especial, por uma razão especial, e a gente deve sempre buscar o que é que aquela palavra representa. Então, esse livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e não tem como. Quando eu falo em Pão Nosso, a primeira pessoa que eu penso é na minha filha. A minha filha Lissa, ela tem cinco anos, e uma vez quando eu ensinava essa oração... e uma outra pessoa que eu penso